Vai lá se arrumar Pra aproveitar sua liberdade Vai lá se arrumar Eu faço a aposta Que mais tarde tem mensagem Se quiser ir, pode ir Eu não vou te impedir Se quiser ir, fique à vontade Recai essa especialidade Veja outra boca aí Mas eu duvido que Supere-me Supere-me Tenta não bater aqui Quando a saudade maltratará aí Supere-me Supere-me Chama na pressão, vai! Vai lá se arrumar Pra aproveitar sua liberdade Vai lá se arrumar Veja outra boca aí Mas eu duvido que Supere-me 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 Tenta não bater aqui Quando a saudade maltratará aí Supere-me 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 Legenda Adriana Zanotto